E a Prefeitura de Varginha vai reinaugurar amanhã o novo sistema de iluminação do melão e o placar eletrônico digital também. Para testar os equipamentos, vai ser realizada uma partida de futebol que promete movimentar o esporte amador local. Hoje foi dia de acertar os últimos detalhes para a reinauguração da nova iluminação e placar eletrônico do melão. O gramado, o sistema de iluminação em LED e o novo placar prometem um show à parte durante o duelo dos campeões de 2023, as equipes Registânia e Carvalhos. A Prefeitura veio através de um trabalho bacana demais que foi feito em relação à iluminação de LED agora aqui no melão, tanto para a iluminação do melão e também a situação do telão. Aí a expectativa é melhor possível para que essa inauguração, a reinauguração, essa revitalização da iluminação aqui do melão. Inclusive o gramado também já recebeu um reforço aí. É, graças a Deus aí nesse período agora é um período que a gente espera muita água, muitas bênçãos dos céus aí. E está acontecendo esse volume de água que já caiu e já ajudou muita gente em relação a essa formação do gramado aí, né? Que está paralisado desde o dia 21 de dezembro, né? Onde a gente, em comum acordo com as equipes, pediu a paciência para a gente ter uma tranquilidade, para poder fazer um trabalho de recuperar não só aqui a situação do melão, mas os demais campos, né? O rubro negro, a vila, o sete de setembro, o campo do Fátima, o campo do Canaã, o campo do Corsete. Então está fazendo um trabalho bacana aí para poder a gente conseguir recuperar esses gramados, para poder a gente, a partir do 18 de fevereiro, já ter a condição de estar com a bola rolando num gramado em condição. O jogo entre Registânia e Carvalhos foi planejado para ser um evento esportivo e de lazer para toda a família. A gente está trabalhando, né, para tentar deixar o palco na melhor condição possível, né? Em termos de limpeza, organização, arrumação. Aí a gente pede para todos comparecer, né? A gente aproveitou o momento para fazer a campanha do Quilo, né? Que a gente acha super importante, em comum acordo com as agremiações, né, Registânia, o Carvalhos. A gente acordou do pessoal trazer um quilo de alimento, né? Se possível, arroz e açúcar, mas é claro que o que chegar aqui para a gente, a gente vai receber de muito bom grado. E é onde eles já têm a organização deles lá em relação a para quem que eles fazem essa entrega, para quem realmente necessita, né, dessas cestas básicas que as equipes estão montando. Vai ter ingresso antecipado ou é só o pessoal chegar na hora? Então, a logística é muito simples, é só a pessoa chegar com um quilo, né, nas mãos aqui. A gente vai ter o nosso corpo da SEMEL trabalhando para poder receber essas alimentações. Aí já vai estar com a condição de adentrar o estágio para poder prestigiar a nova iluminação, o novo telão, né? E aqui está também o objeto de desejo das equipes, né? É o troféu que é o duelo dos campeões, aí está o logo das equipes. A gente procurou escolher com carinho esse troféu, que eu particularmente estou achando ele muito bonito, né? E isso aí vai ainda mais fazer a situação dentro do que a gente pensa, de uma boa inauguração e também um trabalho social e também a disputa dentro de campo, né? Que eu acho que vai ser também bastante interessante, porque reúne os dois campeões, né? O Registane, que foi campeão do Amador em 2022, e Carvalhos, que acabou de ser campeão agora do Super Bairrão, com 32 equipes, que a SEMEL, graças a Deus, conseguiu fazer com bastante êxito aí. Quem quiser trazer, pode trazer bebida alcoólica ou não, garrafa ou não, como que é? É, a gente pede que não, porque aqui já vai ter, né, os bares que vai atender o anseio da população nesse sentido. Vai ter uma água, vai ter um refrigerante, vai ter a cerveja, aí é tudo colocado em copo descartável, para poder a gente, de certa forma, estar também preocupado com a segurança do outro. Então a gente recomenda, para que não traga nada de cooler ou qualquer coisa nesse sentido, que vai ter a prestação de serviço aqui dos bares, aqui do local, do melão no caso. É uma festa para a família. A gente convida todo mundo, né, criança, um horário bom, é às 18h30, né, no sábado, e que no caso é amanhã, a gente pede para o pessoal vir prestigiar, vai ser uma iluminação bacana demais aqui, a gente já viu, ontem que a gente fez, né, já um trabalho aqui para acompanhar, e as mudanças aí de direção da luz aí, a iluminação ficou bacana demais, mas eu acredito que quem não vier vai perder um evento fantástico, e uma coisa bacana das arenas hoje modernas, né, no país, no Brasil, e a gente também, como melão, não quer ficar de fora dessas novas tecnologias aí, que está invadindo esse espaço aí. Vamos ressaltar aqui o pedido da organização para evitar entrar com capacete, guarda-chuva, ou sombrinhas e garrafas, tudo por questão de segurança. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos lá, vamos lá, vamos lá.